Fazendo uma lote, nego, eu só faço de cem De duzentos tem também, meu povo, gringo, chamo de Johnny Dance Sempre calmo, olho o brilho da James Vem cá, tia, tá brilhando, dez caras no meu pano Fazendo dinheiro, esse é meu pano Curti na carteira, é livre no pano Tipo um maçã, nego, eu tô ganhando Yes, sir, aldemar pequeno, meu puço Me sentindo caro com caldo e luz, piquei o cabanho Só fumo charuto dentro dessa benção Ligando onça na carteira Eu corro atrás dessa grana, igual pedra do pé, segue a peso Bolso cheio pra contar, tá me dando até dor de cabeça Fazendo chuve, S.U.V. ou panameira Os pivete do Nordeste só quer se for bom Quebra boate mostrando meu dom Ela quer meu back, ela quer do marrom Ela veste frente também, Louis Vuitton Acostumada a queimar gasolina Se peitar o bom de você vai ser um mina neblina Tô com a lava na camisa Dando retoque na matéria prima Fuck it, drop, drop, salu Ela me pede mais teco na boca Dirigindo esse carro, yeah Nego não fecha o contrário, yeah Ela sabe que eu sei fazer Meu clipe passando na sua TV Diamantes tem no meu cartier Faço a grana, faço acontecer Baby, cê sabe que eu tô no corre desde o início E craveja seu pescoço Suja virou meu vício Cê pode ter meu amor Mas é sem compromisso É que essa vida de astro Yes, sir Bala no copo de raça, lua Nego, otário que visa meu Gucci Eu amo o Versace, odeio a Gucci Ela bebe meu leite igual bebe o Gucci Sinto da F-Rite Eu odeio as pati, yes, sir Caça da Versace, neva na cidade, yes Criando onça na carteira Eu corro atrás dessa grana Igual o predador persegue a peso Bolso cheio pra contar Tá me dando até dor de cabeça Fazendo chuva S.U.V. ou Panameira Os pivete do Nordeste Só que se for bom Yes, sir Aldemar pequeno é meu pulso Me sentindo caro com o carro de luz Piquel Capone Só fumo charuto Dentro dessa band Seguindo o percurso Yes, sir Aldemar pequeno é meu pulso Me sentindo caro com o carro de luz Piquel Capone Só fumo charuto Dentro dessa band Seguindo o percurso Yes, sir Yes, sir Yes, sir Nada me para Yes, sir Yes, sir Yes, sir Yes, sir Nada me para Yes, sir Yes, sir Yes, sir Yes, sir Yes, sir Nada me para